Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal A Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos E gente, hoje vai ser muito bom Que nós estaremos, gente, colocando Tipo assim, o grife O nome da igreja nos panfletos que eu comprei No outro vídeo, se você não assistiu Vai lá ver, esse vídeo que eu tô fazendo Gente, tem vários capítulos E esse é o segundo capítulo, e se vocês viram Eu comprei esse panfletinho aqui E gente, eu vou colocar o nome da igreja atrás aqui E nós temos que ir lá na papelaria E gente, eu vou lá com o Jonathan E é isso, né gente Esse é o segundo capítulo, e antes de eu ir lá Roda a vinheta Gente, e antes da gente estar lá A gente precisa se hidratar bastante com água, né Jonathan É É isso aí gente, se hidrate E gente, panfleto é uma coisa engraçada Você compra os panfletos Entrega pra pessoa, a pessoa vai lá E ainda rasga no chão Só que gente, a gente não pode importar Porque a bíblia diz que ainda que nos despreze É, Deus Como é que é? Esqueci É, mas fala assim Ainda que o homem te despreza E o Senhor não te desprezará Então é isso, né gente Então a gente não deve dar ouvido Se o povo recebeu ou não a palavra Que a bíblia fala, gente Que a palavra do Senhor não volta vazia Então quando você entrega o panfleto E a pessoa não recebe As suas mãos estão lavadas, né? Pelo menos a sua parte você fez Então gente, quando eu estiver lá dentro da Lan House Eu vou estar gravando pra vocês Mostrando pra vocês, tá bom? Então me aguarde até lá Moça, eu queria... Vem, Jônica Limpe meus panfletos Panfletos não, é uns papéis Os papéis é... Digitar quanto dá pra digitar? Digitar o nome da igreja O nome da igreja E o canal no YouTube Digitar assim um papelzinho bem pequenininho E gente, eu não sei como ficou a gravação Os meninos estavam gravando E você sabe, né? Isso toda hora fica tremendo a mão E gente, já tava quase terminando já Aí depois que a mulher foi perceber Que ela tinha escrevido uma palavra errada, né? Gente, os xerox Alguns vai sair colorido Quando chegar lá em casa Eu vou grampear pra vocês verem melhor Gente, eu já grampeei tudo Já coloquei tudo certinho O nome da igreja Deixa eu pegar um aqui dentro pra vocês verem Ficou tudo bonitinho Ficou tudo certinho aqui, ó Coloquei o endereço da igreja aqui E aqui fica a frase Gente, ficou uma gracinha Dá até dó de entregar, né? Mas eu vou entregar Porque eu tenho certeza Que vidas vai ser salvo Gente, agora só falta entregar Vocês vão ver eu entregando No próximo vídeo Esse é o segundo capítulo E vocês vão gostar bastante, gente E eu tô gravando esse vídeo hoje E hoje mesmo, daqui a pouco Uma hora da tarde Eu vou estar entregando Esse panfleto pras pessoas Gente, tem 200 panfletos Então 200 vidas Vai receber esse panfleto, né? Deu um pouco de trabalho Pra grampear Mas eu tenho certeza Que esse trabalho Não vai ser em vão Gente, a mulher colocou tudo Só esqueceu de falar Os dias de culto E os horários do culto, né? Mas eu tenho certeza Que não importa O lugar que elas for O importante É eu levar elas pra Jesus, né, gente? Olha aqui Eu gostei bastante E é isso, né, gente? A gente faz isso Muitas vezes vai ter pessoa Que vai jogar no chão Mas eu nem me preocupo Porque a obra é do Senhor E vai ficando por aqui esse vídeo Espero que vocês gostam Se inscrevendo no canal Deixando seu like E compartilhado Que Deus venha abençoar grandemente A vida de todos vocês E até a próxima